Então galera, mais uma novidadezinha que começou a aparecer aí no CIGECORP Não foi ontem, eu creio que tenha sido hoje Porque eu estive mexendo no sistema ontem, procurei tudo, não achei nada Mas hoje eu já procurei aqui no sistema E vi mais uma nova, um novo incremento lá Na concessão de novos certificados de registro, tá? Na concessão, pra quem tem não vai aparecer isso Mas na concessão já está aparecendo uma nova exigência Que está previsto também no decreto, tá? No seu artigo 35, eu vou dar uma lida aqui no que diz lá o decreto E depois a gente vai ver como está no CIGECORP, tá? No artigo 35, que é a concessão de certificado de registro para pessoa física Está escrito lá assim Para concessão do CR pelo comando do exército O interessado deverá estar afiliado à entidade de tiro desportivo E comprometer-se a comprovar no mínimo por calibre registrado Primeiro, 8 treinamentos no caso de nível 1 12 treinamentos no caso de nível 2 e 20 treinamentos no caso de nível 3, tá? E aí, isso é... Já estava a gente, a galera que decifrou lá no início do lançamento do decreto Enfim, eu também fui antes que falei Isso vai ser uma nova exigência Que você tem que anexar uma declaração basicamente Igual à declaração do endereço de guarda do acervo Ou da declaração de segurança do acervo Que é a DSA Que a gente anexa junto ao processo no início Isso é ruim porque você está se comprometendo Que você vai fazer as oito... As habitualidades mínimas ao nível ao qual você pertence Né? Por calibre Ponto Se te falta grana no meio do caminho aí Em um ano que você não vá bem e você não consiga É muito provavelmente, tá? Você vai responder um processo primeiramente Um processo administrativo Alarme, amor Você vai responder um processo administrativo E provavelmente, se não conseguir resolver Ter o seu CR suspenso Ou até mesmo o seu CR cancelado Por falta de cumprimento desse compromisso Que você firmou lá no início, tá? E isso é ruim, tá? Mas vamos olhar aqui Quando a gente lê o que eles estão exigindo Pra você se comprometer Se torna um pouco pior, tá? Vamos ler lá Aí abri aqui o CG Corpo Isso só tá disponível Pra galera que vai fazer a concessão Dos seus novos CRs Tá aqui o GK que não vai conseguir acessar aqui Por isso muita gente fala Marcão, onde tá isso? Enfim Mas, quando você vai fazer um novo CR Isso tá disponível lá Aí tá no item número 17 Do rol de documentos Que você tem que anexar no sistema Para você dar entrada no processo aqui Número 17 Declaração comprometendo-se A comprovar no mínimo Por calibre Registrado Oito treinamentos Ou competições Em clube de tiro E em eventos distintos Tá pedindo oito aqui Porque entende-se Que todo mundo que tá tirando um CR E entra como nível 1 Então você se compromete No ano que você tá lá Permanecendo lá Você tem que fazer Essas habitualidades mínimas de oito Tá? Habitualidades mínimas de oito Tá? E aí O que é pior Talvez vocês não tenham Prestado atenção Na leitura que eu fiz É o que diz assim ó Competições em clubes de tiro Em eventos distintos O que joga por terra A tese que todo mundo tava falando É que você vai no clube Assina lá 20 vezes o livro 30 vezes o livro Você assina 40 vezes o livro E aí você Cada assinatura aqui Daquela que tu dá num livro Que você vai constar aquilo Como se fosse Uma habitualidade distinta Ou seja Assinei 40 vezes 40 habitualidades A regra aqui Se ninguém entendeu É dificultar É exatamente isso Que eles estão querendo fazer Dificultar Porque se fosse fácil Da maneira que a galera Falou no vídeo Que eu fiz aí Há dois dias atrás Eu acho que Porra Não seria um governo Restritivo Não seria um governo De esquerda Que tem o interesse E o intuito De acabar com a arma de fogo Ponto Então isso aqui De fato Demonstra O que está por vir Nessa portaria Algo um pouco Mais restritivo Do que aquilo Que se imaginava Porque aqui Nesse finalzinho Eventos distintos Deixa bem claro Que a intenção Realmente é aquela De você fazer As suas habitualidades Pelos calibres Que você tem No meu caso Eu vou ter que fazer 64 habitualidades Para poder Comprovar lá Ficar regular Com a quantidade De calibres distintos Que eu tenho Dentro do meu acervo Tá bom? Então é basicamente Jogando por terra Todas as falácias As narrativas Que foram Postadas aí No vídeo que eu fiz Nos comentários O nego me criticando O nego falando Que eu estou inventando moda Mas é o CG Corp Aqui que está falando E eu tenho certeza Que quem está escrevendo Isso aqui Dessa vez Não é o estagiário É alguém que realmente Está fazendo aqui E eu tenho A plena convicção Que essa portaria Vai sair nos próximos dias Porque Devido a essa incidência De novos lançamentos De itens Aqui no CG Corp Com toda certeza A portaria Já está por sair Já está por vir aí O bom é que Os serviços Vão se regularizar E a gente vai voltar A emitir novos CRs Os CRs que estão parados lá Eu acredito Que provavelmente Devam ser restituídos Para ser adequados Ou não Enfim Eu não sei Mas acredito que sim Não é de se esperar Muita coisa boa Daí de quem está Fazendo isso aí Mas se não for Beleza E aí os novos processos Também serem analisados E serem definidos Para que entre Essa nova quantidade De atiradores No mercado Então é isso aí Mais uma vez Eu também queria Fazer um outro complemento Aqui Eu acabei Vendo e entendendo Essa necessidade aqui E criei Um modelo De declaração Para que você Possa anexar No seu processo Tendo em vista Que não existe Nenhuma Nenhuma padrão E aí eu vou Deixar disponível No comentário Fixado no topo O primeiro comentário Desse vídeo aqui Eu vou deixar O documento Disponível Para download Então a galera Que é despachante Que faz processos Para os amigos Que ajuda Enfim Que não tem Um modelo Específico De como será Essa declaração Eu fiz um modelo Aqui Que eu acredito Que sirva Ser o papel Do que está pedindo Aqui Então está disponível Só chega lá Faz o download Se você vai Instituir um novo processo De alguém O seu Enfim Vai fazer por conta própria É só fazer E anexar Essa declaração Que é essa exigência Aqui Essa exigência Aqui também Agora faz parte Do rol de documentos Aqui a ser anexado Tá bom Do mais Pedindo like Curtida Comentário Do vídeo Sei que tem gente Que não gosta Que peça Mas a gente tem que pedir Porque o canal Precisa permanecer vivo Eu preciso permanecer vivo E a guerra continua E a gente não pode parar Então deixa o like Curte, comenta E compartilha o vídeo aí Pra gente continuar na luta Tá bom Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser